Presta atenção, quando começa a chuvarada, especialmente nas regiões lá de Cabeceira, onde os rios vão desaguar aqui no Rio Doce, quando começa, aí a gente começa a se preocupar. Janeiro, chuvarada, pois é. Por conta das chuvas que atingiram a região leste mineira nos últimos dias, o nível do Rio Doce tem preocupado a população das cidades abastecidas por ele, entre elas, claro, o governador Valadares. A Defesa Civil emitiu alerta amarelo, e quem vai explicar para a gente sobre essa situação é o Miguel Braço. Ô Miguel, a gente não está aqui para tocar terror em ninguém, você está aí perto do Rio Doce, você tem informações, você conversou com quem entende, você sabe falar sobre isso. Não é para tocar terror, não, mas é alerta amarelo, o que significa isso? Bom dia para você, Miguel. É, Nico, bom dia para você, bom dia a todos que estão conosco aqui pelo Balanço Geral, desta sexta-feira, não é para colocar terror em ninguém. Pois bem, a gente vai esclarecer de forma bem breve o que significa o alerta amarelo. É um aviso, né, que... é um aviso que indica que podem ocorrer situações meteorológicas potencialmente perigosas, ou seja, as chuvas podem ser mais volumosas e com isso causar alagamentos, quedas de árvores e a interrupção no abastecimento de energia, por exemplo. E por falar em Rio Doce, hoje quem está comigo é o repórter cinematográfico, o Elton Cunha, eu vou pedir para ele mostrar rapidinho como está a situação do Rio Doce neste momento, está cheio e a última medição feita pela régua do SAI, que é o Serviço de Abastecimento de Água e Esgota aqui de Governador Valadares, apontou que o nível do Rio Doce é de 2,05 metros. Conforme a Defesa Civil Municipal, a previsão é que o nível do Rio Doce chegue próximo à cota de inundação e estabilize. A cota de inundação é quantos? 2,15 metros, que é a cota de inundação. Mas neste momento, o nível do Rio Doce é de 2,05 metros. Porém, Nico, a Defesa Civil, a pasta orienta principalmente aos moradores ribeirinhos que adotem medidas de segurança, porque em razão da possibilidade de ocorrer alagamentos, principalmente nas áreas historicamente afetadas na cidade. Além disso também, o Rio Doce segue sendo monitorado em toda a bacia e qualquer mudança será imediatamente comunicada nos canais oficiais da prefeitura, pela imprensa. E claro também, a população pode acompanhar toda a situação do Rio Doce pelo aplicativo Alerta Rio Doce. É um aplicativo que pode ser baixado nas lojas de aplicativo. Lá, as pessoas conseguem acompanhar todo o histórico, previsão de chuvas, o nível do Rio em tempo real e outras informações. E por fim, em caso de emergência, a pessoa pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 que as equipes municipais estão a postos para atender qualquer tipo de ocorrência. E só para finalizar, Nico, o site Climatempo diz que a previsão do tempo para este sábado e domingo em Governador Valadares é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e com chuvas a qualquer momento. Então, só reforçando, neste momento, o nível do Rio Doce em Governador Valadares é de 2,05 metros. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Miguel. Lembrando que a cota de inundação, como você informou, de acordo com a Defesa Civil, é a partir de 2,15. Miguel, dizer para a população ribeirinha especialmente, que o motivo aqui não é tocar terro em ninguém, não diga que o Nico Médio falou que vai ter enchente, muito menos o Miguel. Ele está trazendo a informação da Defesa Civil com bastante responsabilidade. E quero parabenizá-lo, viu, Miguel, você e o Elton Cunha, porque eu sei o desafio, que é estar aí onde você está. E o Cunha, com todo esforço aí, para manusear a câmera e para mostrar para a gente o Rio Doce, para a gente ter um pouco dessa sensação aqui mais aproximada do risco que se tem de talvez uma inundação. Obrigado a vocês e parabéns pelo profissionalismo. Obrigado.